Música No domingo tava na chat, na segunda tava na escola Eu era tão feliz, como o filho da mamã Logo que você chegou, os planos mudaram para o mar Logo que você chegou, virei o inimigo da mamã O escola me corria na tua ué, Margarita O escola me corria na tua ué, Margarita Conseguiste me corria na tua ué, Margarita É vinho me copia na ué, na tua ué, Margarita Aê, você tá me estragar, é Aê, ué, Margarita Aê, você vai me matar, é Por causa de você eu conheci o riquei lá no tete Aê, por causa de você eu conheci o misto amalema Aê, você me cuia ué, Aê, você me estraga ué Aê, você me cuia ué, Aê, você me estraga ué Aê, eu me cuia ué, Margarita Ae, você está me estragaré Ae, weu Margarita Ae, você vai me matar Ae, um, um, um Villandorinha, cindacania Ae, eu, che liga Rap music Eu, Margarita Ae, você vai me estragar Ae, weu Margarita Ae, você vai me matar Ae, weu Margarita Ae, você vai me estragar Ae, weu Margarita Ei, o si eu meio me ele Ei, eui Batani Raya Ana Pere Amare Kala Bula Bikoyo Trinante Vile Mali Wale Eu J Fresh Ai, ai, ai E Ele Wale Eu Jber Uma Su Blue É um absurdo